Música Oferecimento do Rei Ferramentas, a qualidade que você merece. Pois é, e depois de ouvir o procurador do município, Alexandro, nós viemos até aqui o camelódromo Batista Leitão para conversar com os vendedores ambulantes e camelôs sobre essa recolocação. Como vocês podem ver, o espaço ainda está bastante vazio, poucos boxes estão ocupados. Vamos ouvir a opinião deles. Eu espero que fique bom, todo mundo venha para cá, porque aqui seria melhor para tudinho, porque na rua, em frente das lojas, eu peço que tudinho venha para aqui, porque a gente quer melhorar mais ainda, né? Quer ver melhora, porque lá, ficando lá, lá é pior, o canto da gente tem que ser aqui mesmo, entendeu? Porque aqui é muito bom, se vier todo mundo, aí todo mundo procura, é comprar aqui. Eu concordo, porque ficar em meio de loja, na frente das lojas dos povos, os povos acham ruim, aí a gente tem que vir todo mundo para cá, porque se ficar na rua, os povos ficam reclamando, ficam achando ruim, ficam querendo tirar a gente, e a gente fica só sendo reclamado. O canto da gente é aqui, o canto dos camelôs é aqui, tem que vir todo mundo para cá. Eu concordo, assim, que todo mundo venha, né? Porque se vir todo mundo, vai ficar bom, porque todo mundo vai procurar comprar aqui. Não comprar lá no outro canto, porque eles acham ruim, porque não está todo mundo. Quando juntar todo mundo, aí fica bom. Isso aqui eu já tenho experiência própria. Há mais de 20 anos que eu estou vendendo ambulante, a gente era da João da Mata, foi deslocado para cá, não prestou, eu voltei de novo para o centro, porque aqui não vende nada. Aqui nunca vendeu e nem vai vender. Pode colocar, o que eu vou colocar aqui, secretaria, transporte alternativo, o problema é que o pessoal não vem, não vem de jeito nenhum. Aqui é o que você está vendo aqui, olha aqui, aqui é desse jeito. Do jeito que a pessoa chega, a pessoa sai. Do jeito que a pessoa chega, a pessoa sai. Pronto, até agora, nove horas, nove e quinze, não descolei com nada. E nem vai descolar. Aqui, aqui não passa ninguém não, o fluxo é o centro. Aqui vai ser sofrimento, só sofrimento. Chegou em Patos a loja que faltava. A do Rei Ferramentas é o lugar certo para comprar equipamentos e acessórios agropecuário, florestal, doméstico e de construção civil. Com uma grande variedade de produtos, a do Rei Ferramentas é revendedora autorizada e exclusiva da marca Estil, uma linha de qualidade reconhecida internacionalmente. Aqui você encontra motosserras, roçadeiras, podadores, cortadores de grama, motores de bombas de vários tamanhos e potências, aspiradores, além de óleos para combustíveis, lubrificantes, peças para máquinas e muito mais. A loja também conta com assistência técnica e consertos em geral. Tudo em um único espaço, moderno, prático, organizado e com atendimento personalizado para a necessidade do cliente, seja ele do campo ou da cidade. Do Rei Ferramentas, a qualidade que você merece.